O paulista abriu o placar logo aos dois minutos. Gindré acertou esse chutaço e mandou a bola no ângulo. Aos 33, Gindré de novo. Ele matou no peito e fuzilou. 2 a 0 paulista. O Juventus descontou no finalzinho, quando Gabriel fez pênalti. Na cobrança, amoroso, precisou do rebote para marcar. Final na Rua Javari, Paulista 2, Juventus 1.